Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar, numa terra girar. Lá em cima há um céu decidir, há cometas, a planeta sem fim, Galileu teve um sonho esse, há um andar que nos faz, a subir passo a passo. Lá em cima pode ser o futuro, a alegria, vamos saltar o muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história, era uma vez. Lá em cima já não há sentinelas se punir, toda feita de estrela, Uma casa, sem portas nem janelas, estender-se o braço e tu és o seu...